Deve de ser dois Eita, dançando o fim do começo Como é uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o desejo É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais sonora que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o ato e dormir com a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o ato e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Como conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Eu não posso enfrentar essa dor Não posso enfrentar essa dor E eu nói um velho Eu não posso enfrentar essa dor Você ou trança me